Fala turma! Estamos ao vivo! E aí turma? Boa noite a todos, estamos ao vivo aqui no Instagram também. Vou ficar uns 15 minutinhos ali. Fala Maurição, boa noite. Grande Juliano, boa noite, boa noite Paulo Teodoro, boa noite Danilão, fala Finote. Pô, os alunos é pra entrar aqui, Finote pode entrar na... Direto no... Como tu fala? E aí cadê o... No Zoom, pô. Já entrei no Zoom aqui, turma. Os alunos é pra entrar no Zoom. Cara, no YouTube a sua live não começou pra mim ainda. Não? Não, pra mim aqui começou, pô. Eu tô na espera aqui já antes mesmo de entrar no Zoom. E aí turma? Acabou de entrar. Entrou agora? É. Tá entrando no link que vai. Tava bugado, agora foi. Estamos ao vivo aqui no Instagram também. Turma, quem tá chegando é no Instagram. Estamos ao vivo ali no YouTube. Só entrei aqui no Instagram aqui. Fala o Alassibão. Chega junto aqui o Alassi na sala dos alunos, pô. No Zoom? Caramba, o que que eu fiz aqui? Fechei o... Ah, já sei. Peraí aqui. Deixa eu arrumar aqui, turma. Que nesse esquema aqui eu nunca tinha feito aqui a lágrima. No YouTube vocês tão me ouvindo direitinho, né? Não é possível. Cadê? Achei. Achei. Não, mas eu queria pôr outro esqueminha aqui. Cadê? Como é que faz? Bom, essa aqui eu vou deixar minimizado por enquanto. Mas é isso. Sejam todos bem-vindos aí. Não, Lucas. Eu tô fazendo simultâneo. Eu tô no celular aqui e tô no Zoom com meus alunos e tô no YouTube simultâneo também, turma. Certo? Então, a galera que tá no Instagram aí, chegue junto aí no YouTube. Que daqui a pouquinho eu vou desligar aqui. Mais pra avisar os desavisados. Deixa eu dar uma boa noite pra turma aqui. Ó, Marcelão. Chega junto no Zoom, pô. Marcela e Ozzy. Chega no Zoom. Grande Finote. Fala Eduardo. Bom, fala Brandon. Jonas, José Ricardo, Fabião. Vai comprar pra vender. Gabriela, Odile. Mutran. Boa noite. Boa noite, William. Bom, tamo junto. Sejam todos bem-vindos aí. Esperar só mais um pouquinho. Esperar a turma chegar aí. Já chega. Já deixa o like aí. Galera do Instagram. Mano, eu vou me embananar aqui, mano. Daqui a pouco eu vou estar no Instagram. Eu vou esquecer de desligar. Vou estar falando só com a galera do YouTube. Mas estamos aí, turma. Sejam todos bem-vindos. Hoje uma live diferente, né? Uma live que é uma mistura de live de faixa preta com todas as faixas, na verdade, né? Todos os alunos de vários níveis aí. Falando em alunos de vários níveis. Estou sentindo a volta. Aí tem um cara que deve estar bêbado já. Que não apareceu, bicho. O Alex, mano. Deve ter perdido a linha. Olha lá, Juliano. Você largou a mão dele lá? Você vê? Ah, é que ele começou tarde de hoje. Ele começou a 10h30. Caramba. Tá fácil, né? Aquele ali, viu? Agora sim. Boa, Lucas. Estamos juntos. Botaram ele a trabalhar. Botaram ele a trabalhar agora na marra. Pô, aí o bicho ficou doido, né? Aí ele começa a beber 10h da manhã, cara. Pô, eu acabei de abrir a primeira aqui. Saúde. Falando isso a todos. Saúde a galera do Instagram aí. Cheguem junto. Nos meus stories aí tem o link, tá? Do acesso da live no YouTube. A gente tá aqui. Vou ficar só mais um pouquinho aqui no YouTube. Normalmente, hoje é o dia que eu faço a Fala My Friend, que é no Instagram, né? Mas hoje o foco é fazer aqui no YouTube. Que eu quero mostrar, apresentar um pouquinho aqui pra galera do YouTube aí como é que funciona a aula aqui. Conhecer um pouquinho dos alunos. Alguns alunos que são faixa preta e têm vergonha aí de aparecer. Vão falar aí hoje. Né? Então, a turma tá em peso aí. Cadê? Deixa eu só abrir o chat aqui. O chat não. Eu queria abrir. Aqui eu não consigo abrir isso aqui. Pera aí, deixa eu ver. Não consigo aqui, por um novo. Vai ter que ser assim, é desse jeito. Não, não. Vamos deixar assim. Bom, vou deixar aqui assim, turma. Eu deixei até o fundo aqui, o Zoom. Olha o Juliano. O Juliano que é o tip leader ali, né? Deixa eu pôr só aqui. É, deixa assim. Quem for falar e aí dá o destaque ali no Zoom. Certo? Boa noite, Ed. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Fala, Lucas. Bem-vindo, my friend. Bom, Marcos. Falei duas IP, bom? Ó, a galera do Instagram aí, turma. Tô indo me embananar aqui. Corre pra cá, pro YouTube. Tamo aqui esperando vocês pra gente começar. Cadê? Tamo aqui, turma. Só chegar. Bom. Cadê? Deixa eu ver aqui só um negócio. Meu YouTube também tá me sacaneando. Por quê? O que que tá rolando? Tá apanhando igual eu? Tu some e fica só a tela. É, pô. Você que... É igual eu, pô. Não tem jeito. Será que não é internet, Juliano? A gente é muito tecnológico. É. Cadê o Rafael? É, pode ser também. Não, não, não é, cara. Não é, não é. A família que tá bombando. É, eu vou... Eu vou sair do YouTube e vou ficar só no vídeo. Isso é problema de Bios. É. Problema de Bios. De Bios, Bios. Porra. É, ó lá. Mas é esse mesmo. Esse eu tenho mesmo pra mim. Bom, turma. Sejam todos bem-vindos, ó. É assim que funciona mais ou menos a minha aula aqui, cara. Galera, assim. Normalmente, não preciso mutar ninguém, né? Fica liberado o áudio. A galera é bem educada. Todo mundo respeita. Quando um tá falando, o outro levanta a mão aqui no Zoom, né? Então, a ideia dessa live é o quê? Primeiro de tudo, a ideia veio através do quê? Muitos alunos, faixa preta. Inclusive, ó. O Rafael tá ali no YouTube. Cadê você aqui na sala, Rafaelzão? Quem mais? O Lino tava aqui também. Cadê? Ele sumiu. Tá aí. Tá aí, Linão. Tem alguns faixa preta aí que tá... Então, no YouTube aí, chega na sala do Zoom, turma. Sala fechada, só chegar. Finote também. Tá aqui, tá aqui. Finotão, boa. Eba. Quem mais? A gente faz a preta falar, né, cara? É, exato. A gente faz a banda aqui pra bem que eu ouvi eles falando. Não, ó. O Juliano, ó. Pra quem não conhece, esse é o Juliano Sesse. Juliano do Counter Strike. Né, Juliano? Brincadeira, né? Então, por causa do Counter Strike, tá falhando. Não, é brincadeira que quando ele entrou aqui, eu falava que era o Juliano do CS, né? Juliano, cara, ele se preparou bastante. Até quer falar um pouquinho da tua trajetória aí, Juliano? Pra você. Você que vai introduzir aí, cara. Você é o que mais fala na sala, tirando o Alex, né? Cara, isso é uma sacaneia. Não, não. Brincadeira, não. O Juliano é um cara que ajuda muito dentro da comunidade, ele tem, ele tem, ele ajuda muito a galera nova, ele já tinha uma base, ele já tinha uma base boa quando ele começou dentro do curso, né? Ele já tinha um conhecimento legal, então, ele acabou evoluindo um pouco mais rápido. Mas, Juliano, se você quiser falar um pouquinho, introduzir, dar um pouquinho, falar um pouquinho sobre como funcionou a sua trajetória, hein? O que eu queria falar é exatamente sobre isso que você tocou, de que, às vezes, eu já tinha o quê? Eu já tinha uma noção de opções. Só que o mais alto, e que eu gostaria até de chamar a atenção, é exatamente isso. Não precisa ter nenhuma, absolutamente nenhuma noção de opção para desenvolver, para operar no teu operacional. Isso é que é o bacana. Então, às vezes, é importante a gente falar isso, porque, às vezes, o pessoal vai olhar assim, pá, eu dei três de opções. Aí, começa a pesquisar e a fuçar. Você é especialista, né? É, não, e começa a pesquisar e a fuçar coisas na internet sobre opções. E aí, vai, de repente, vai se, vai dar de frente com coisas mais complicadas, porque a opção, ela, realmente, o mundo das opções, ele não é muito fácil. Estruturas, etc. E vai dar de cara com esse mundo e vai dizer, opa, peraí, isso aí, então, isso aqui não é para mim. E isso é um engano, porque o operacional, apesar de ser um day trading opções, o mais maluco é isso. Ele é muito democrático, porque o cara não precisa saber absolutamente nada de opções. Exato, exato. Quando a gente vai, quando começa a cair a ficha de que a gente utiliza, basicamente, um princípio só, que é as mais ITMs vão te dizendo o que está acontecendo antes que chegue nas mais, nas OTMs, e a gente só opera a OTM, é só essa sacada, o operacional se baseia só nisso. E essa sacada, para ter essa sacada, tu não precisa saber de opções. Então, tu vai entendendo esse processo e vai caindo a ficha de que a gente ganha alguns segundos de antecedência, porque as mais ITMs avisam antes. É só isso que se baseia o processo todo. O resto, a gente vai desenvolvendo com as dicas que tu vai dando, com a turma interagindo, que é muito bom. O clima é bom, por quê? Porque não é um clima de competição, não é um clima de querer inventar a verdade, não é um clima de querer o cara estar, querer mostrar que sabe isso, sabe aquilo. Não, ninguém sabe nada de nada, porque qualquer experiência que alguém tiver no mercado financeiro, dentro desse operacional, pode ser zero, que vai se dar bem do mesmo jeito. Só tem que ter disciplina e seguir o que tem que ser feito. Então, eu só queria levantar esse ponto, assim, quem está olhando opções, pesquisando, porque vai querer entrar no curso e está se assustando com o mundo de opções, esquece. Não tem nada... Não é isso, não é essa base. Não é sobre isso, não é sobre isso. Não, mas exatamente isso, Juliano, eu até acho legal que você fala isso. Por quê? O que acontece? A diferença, assim, um aluno novo, por exemplo, o Alex, por que eu falei para ele aparecer hoje também aqui? Cara, o Alex é um cara que não tinha nada, ele não sabia nada de opções. Ele sabia o que era uma ação, sabia o básico ali. E aí ele entrou para dentro do curso, e eu acho que para quem não tem muita noção, exatamente do que você está falando, não tem aquela visão da complexidade nossa, estruturada, o cara vai fazer uma trava-calendário, um straddle, strangle, eu não consigo entender isso. Nome complicado é o que não falta, né, Denis? É o que não falta, exatamente, só que é muito contrário. Mas é assim, até hoje, eu ainda brinco com vocês, já falei isso para vocês, né? Cara, até hoje, eu não consegui, né? Eu não consegui, eu não consigo, assim, né, resumir perfeitamente a maneira com que a gente opera, né? Mas é o que o Juliano falou e faz todo sentido, né? Que é o quê? Você não precisa ser um expert em gregas. Por exemplo, os melhores alunos, os alunos que mais ganham dinheiro, os faixas pretas mais antigos, eles nem sabem o que é letra grega. Eles não fazem ideia, né? Então, ou seja, não é o que vai dividir, né, você de ganhar dinheiro, de se dar bem, né, sabendo as gregas, ah, eu tenho noção de tudo, né? Cara, não, não tem nada a ver. É o básico, né, é o que eu entrego, né, o preparatório lá que eu falo, que é o curso básico, o mapa da consistência, ele já é o suficiente para você entender como é que funciona o mercado, né? E, Juliana, mas explica um pouquinho da tua trajetória aí. Você entrou no curso, né, você já via as aulas no YouTube, né? Eu lembro que a gente conversava, você fazia bastante perguntas quando eu fazia a live todos os dias, né, no YouTube. É, porque caiu, quando eu já acompanhava opções, né, já há alguns anos, até em função do Mestre Sul, que tu já citou várias vezes também, né, tem que ter um cara que sabe muito, quando eu vi pela primeira vez a live no Jimmy, e onde na entrevista, na live do Jimmy, tu fala, não, eu uso isso, 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 eu olho as mais dentro do dinheiro e elas me dizem o que vai acontecer um pouquinho antes nas mais fora do dinheiro, e eu uso esse tempo que as mais ITMs me dão para eu poder operar e me posicionar nas mais fora do dinheiro e sair ou entrar com uma certa antecedência. Cara, quando tu diz aquilo, quando tu diz aquilo, a ficha, aí sim, vamos dizer assim, o cara que já tem uma noção de opção, a ficha cai na hora. E quem não tem a noção de opção, talvez, talvez a ficha não vai cair na hora, mas depois que começa, entra no curso e começa a entender, a ficha cai. Então, como eu já tinha essa noção de opção, a minha ficha naquele momento caiu na hora, eu digo, nossa, mas que coisa mais babaca. Faz todo sentido, né? Porque é tão, chega a ser irritante de tão óbvio, né? Só que como é que se dá isso? Como é que se dá esse processo? Como é que se dá essa percepção? Porque isso é muito, a gente vê até às vezes que a dificuldade um pouco está na questão do aprendizado, não é nem a técnica em si, mas isso passa muito pela percepção, né? E cada um vai ter essa percepção de maneira diferente no seu tempo, né? Então, quando tu trabalha com percepção de alguma coisa, isso pode parecer mais difícil, mas não é. Focando ali, ficando ali e pegando as dicas e fazendo no dia a dia, essa noção, ela vai, ela vai te, tu vai ganhando essa noção sem perceber, é muito maluco isso, né? Exato. Só que, claro, cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter o seu tamanho, né? E outro ponto forte, que é espetacular, né, cara, é que tu consegue, enquanto essa tua percepção não vem, tu não desenvolve essa percepção de maneira satisfatória, porque isso realmente é lento, tem que ter paciência, enquanto isso não acontece, tu consegue aprender pagando muito pouco, porque um lote mínimo de 100, tu paga um real por um lote. É, exato. Tu não tem como quebrar, tu não tem como quebrar aprendendo, é impossível quebrar aprendendo. Diferente de mini-contrato, você chegou a operar mini-contrato, Juliano, ou não, né? Não, nunca cheguei a operar, porque eu olhava aquilo e, não, isso não tem como, isso é frio. Estou fora. Estou fora, estou fora. Legal, legal. Então, o meu início começou assim, com uma noção de opção, mas que quando caiu a tua ficha do que esse magrão está fazendo, eu digo, pô, esse magrão aí está, mas, é, tal, e isso dá muita segurança, porque a margem de segurança ali, o controle de risco, ele fica absurdo, ele fica muito, muito, é muito seguro. Então, isso faz com que o operacional não tenha, não tenha outro operacional que trabalhe com opções, e nem sem opções, mas vamos ficar dentro das opções, né, para não falar de outro. Sim, focar no nosso, é. Não tem outro operacional que tu consiga arrancar dinheiro no mercado com uma segurança absurda e colocando muito pouco dinheiro. Sim, exato. Correndo pouco risco, pondo pouco dinheiro, né, e é o que você falou, pagando dinheiro, quase nada para aprender, né, literalmente... Pagando quase nada para aprender e... Nem pagando, porque se fizer o correto, você acaba ganhando dinheiro, né. Exato, exato. Pouquinho, né, não é que você vai, ah, ao mesmo tempo que você também não se machuca operando sem zinho, você também não vai ganhar dinheiro, os absurdos, né. É, porque a pessoa tem que ter consciência de que no início dela é o aprendizado para ganhar essa percepção. Depois que essa percepção começa a ser acusada e que tu começa a enxergar a tal da onda que a gente fala, né, a ondinha lá das mais dentro do dinheiro dizendo, olha, entra, ó, sai fora que eu tô, sai fora que é fria. É, eu lembro que você brinca, você fala que a gente tá, você sempre comenta, né, pô, Deinem, a gente sempre tá cinco segundos na frente do mercado. Tipo, eu nunca tinha usado isso, porque parece que o cara tá falando, ah, então quer dizer que você adivinha o futuro. Não, mas a leitura é em cima de preço, né. Ele nos mostra, né, exato. É. É muito, olha, operacional é sensacional e principalmente o clima da turma é bom, porque tá todo mundo na mesma vibe. Quando o cara entra, não interessa o que ele fez antes, qual é a experiência que ele tem, qual é o nível que ele tem, não interessa. O operacional, como ele é totalmente diferente de qualquer outra coisa, ele nivela todo mundo do zero e independente da soberba que algum ou outro possa ter, em uma semana a soberba ou cai por terra e tu baixa a bola, ou baixa a tua bola e tu vai aprender, ou tu cai fora, porque ele nivela todo mundo por baixo e todo mundo começa do zero aprendendo junto. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. É, e um ajuda o outro, né, não é uma competição que acaba, é assim, é o que eu brinco, que, por exemplo, você, eu sempre falei pra você, turma, eu passo todo o meu conhecimento aqui, eu tenho anos e anos de mercado, mas assim, eu sempre, cara, incentivo que vocês mesmo, todo mundo se ajude, né, quando vocês entraram, eu falei, turma, crie um grupo de vocês no Discord, acabou a aula, a aula começa nove e meia, termina meio dia. Cara, todo mundo que tá operando, tá operando sozinho na tua casa, no teu escritório, onde quer que seja. E aí, o que que eu incentivo? Pô, tá todo mundo começando? Vamos toda sala sentar junto pra poder estudar junto, que é o quê? Entra todo mundo no Discord, né, cria um grupo, e aí, por exemplo, os que têm mais experiência, que entendem um pouco mais do operacional, vão acabando ajudando um ou outro ali. E aí, quem acaba ajudando, né, acaba aprendendo mais, né, fixando melhor, né, o que tá ensinando ali, e assim, e outra coisa, a coisa que eu sempre falo, ajudar sempre o próximo. Pô, eu me comprometo em ajudar, ensinar todo mundo, passar todo o meu conhecimento, mas eu quero que vocês, entre vocês, também se ajudem, entendeu? Não adianta o cara faz uma pergunta lá, você sabe, você não responde? Não, cara, não muda nada, tá todo mundo remando pro mesmo lado. Não vai acontecer de eu tá comprado e o Juliano vendido, por exemplo, a não ser que, tipo, ou eu fui pego, comprado, e eu tava errado, fui tentar cancelar, ou tentei zerar, e o Juliano vendeu, porque ele tava certo na leitura dele, e aí eu fui pego, né, só assim que a gente vai tá em lados diferentes, né, quando um dos lados... O mercado vira o tempo todo, né? Exato, exatamente, então, dentro da comunidade, além do conhecimento que eu passo pra todo mundo, né, pô, são 24 anos operando, né, e quem tá dentro vê a leitura que eu faço do mercado, cara, dentro da sala, e assim, comparado o YouTube com dentro da sala, o que que você acha, Juliano, você, de, 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 o que você acha de diferencial? Dá muita diferença? Porque, pô, dentro da sala ali eu faço a leitura... Não dá pra comparar, é, não dá, é, não dá pra comparar, porque é, é, tô tanto, ali o segundo a segundo, momento a momento, cada, cada instante, porque o, porque o mercado tá mudando, muda a todo instante, né, esse acompanhamento ali, ele não, não tem como comparar, o YouTube ajuda, claro que ajuda, o YouTube, a pessoa vai ter, vai ter alguma noção de como funciona, vai, claro que vai ter, mas não dá pra comparar a sala ao vivo com o YouTube, não tem, até porque o foco também muda, porque todas as pessoas ali que estão ali são alunos, receberam as informações, tem acesso ao curso, tem acesso a todos os, a dinâmica da coisa, e aí, claro, aí muda, muda a parte dinâmica. Exato, passa a passo ali, né, exato, passa a passo. Muda, muda completamente, né, não dá pra comparar, e todo mundo comete os mesmos erros, né, todo mundo comete os mesmos erros, passa pelas mesmas, pelas mesmas fases, cresce o olho quando acha que pegou a mãe, agora eu peguei a mãe desse negócio, e aumenta o lote, se ferra, todo mundo passa mais ou menos pela mesma coisa. Não, não, mas se passa, se não me obedece, né, se não me obedece, que eu digo assim, sempre as minhas dicas, sempre há. Falta de dica e de xingão pra gente não fazer o que não falta, mas o que, ou seja, o que eu quero dizer é isso, a gente acaba cometendo os mesmos erros e acaba aprendendo com os mesmos erros e acaba falando, ó cara, não faz isso porque isso eu já fiz, e quando eu achei que eu sabia, eu ainda não sabia, por quê? Porque é aquela questão da percepção, e o mercado ele é traiçoeiro, e outra, a própria percepção ao longo do tempo a gente vai percebendo que as opções elas reagem de uma maneira diferente, dependendo da distância do tempo que fala pro vencimento, então tudo isso tu vai pegando com o tempo, né, e ao longo do tempo, e ao longo de um mês, dois meses, três meses, quatro meses, também tu começa a passar por vários cenários diferentes, onde acontecem coisas diferentes, então tu vai sempre aprendendo um pouquinho cada pouco, e enquanto tu aprende, tu não quebra, tu paga pouco, porque o risco é muito pequeno e o pouco risco que a gente sofre é com um custo muito baixo, um real, um loss. A galera falou que o áudio tá baixo, mas acho que aqui no Zoom tá bom, mas o áudio tá baixo lá no YouTube, né, que estranho, cara. Eu falei pra vocês, 100% não ia tá, cara, eu que tô fazendo a live, fazendo tudo controlando, dois computadores, tela, não sei o que, ou seja... É, eu não tô vendo, cara, eu não tô ouvindo a live do YouTube, porque senão fica duplicado, então eu mutei o YouTube, então eu não tenho noção realmente... Não, não, tranquilo, tranquilo. Mas é isso, cara, é isso, assim, tem muito mais gente aí até pra falar, muito mais gente até com muito mais experiência que eu, né, mas eu só queria frisar bem isso mesmo, assim, que não é pro pessoal se assustar com o mundo de opções, porque não precisa conhecimento de opções, por incrível que pareça, pra se dar bem no operacional de day trade de opções, quer dizer, o que é o atroço é maluco, mas é verdade. Exatamente, da hora, Juliana, obrigado, viu? Quem mais? Ó, vamos fazer um... Porque não entrou tanta gente, né, dos alunos, mas tem uma galera aí, sabe o que eu ia falar pra vocês mandarem, turma, aqui, ó, no chat do Zoom, aqui, que pra galera que tá aí chegando, mais ou menos, tem gente que é... Tem aluno aqui que tá aqui, que é aluno novo, tem aluno que ainda nem tá operando, tá dentro da sala aqui, mas isso não tem problema, cada um no teu tempo, né, turma, aquilo que a gente sempre fala, tem gente que às vezes não tem tanto tempo pra estudar, tem alguns que já estão dedicados 100%, o que que eu queria que vocês colocassem aqui, por exemplo, assim, ah, eu tô há seis meses aqui dentro do curso e quantos meses eu tô operando, quantos meses eu tô positivo, por exemplo? Quanto tempo você tá positivo, Juliana, que você teve alguns problemas, né, não operou tanto, né? Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei positivo em junho, eu comecei o curso em abril, eu fiquei positivo em junho, depois eu apanhei julho, agosto, setembro, outubro, eu fiquei positivo em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E em março deu uma balançada de novo, que é aquela história, a gente vai aprendendo e vai, e vai, e vai, e vai. O aprendizado, ele vai e vem, né? E muitas vezes a gente não tem, não, não, vai ganhando novas habilidades, o que que é? Ou seja, um mercado um pouco mais difícil e tu querer se comportar da mesma maneira como quando o mercado tava mais fácil. Então tu vai pegando essas manhas. Em abril agora, eu encerrei de novo, positivo. Então tu vai ganhando experiência e vai, e vai ganhando confiança, que é o que nós távamos conversando esses dias, inclusive tu, a gente conversou no WhatsApp, que é outra coisa, assim, que é absurda, assim, o que tu faz em relação a muita gente, e eu, e isso, eu quero, quero agradecer de público aqui, que esses dias a gente tava trocando conversa no WhatsApp, e tu tava em plena, em plena live. Então, assim, tu, pá, e a gente acabou se entretendo ali, conversando com o outro, e a live rolando lá no mútuo, quer dizer, é, é, porque tu tem muito isso, cara, é, essa, essa verdade, ela não é, é, ela não é fake, ela não é, essa verdade não é na frente da telinha. Exato. Então, é, é, a gente vê essa preocupação, e às vezes as dicas que tu deu ali, que tu me passou, e a confiança que tu me passou também, porque a gente vai, a gente, o mercado ele é muito traiçoeiro, e a gente vai pegando a manha dele, mas ele, a gente não pode se deixar levar por uma ou outra rasteira que ele te dá, porque o operacional é muito mental, é muito mental, muito mental. Não, e assim, o operacional em si, né, o que que acontece? É, o que a maioria das pessoas pensam é que, assim, pô, o melhor de tudo é que, o seguinte, se você fizer tudo direitinho, da maneira com que eu ensino, assim, que eu falo fazer tudo direitinho é você não querer inventar roda, não querer comprar e fazer médio, sair comprando tudo quanto é preço, pra, ah, não, vou comprar no 10, no 9, no 8, no 7, no 6, e vou ficar comprando tudo, não, né, isso o cara vai fazer cagada, mas assim, todo mundo que segue o operacional, por mais que o cara, às vezes, normalmente, o que eu vejo que acontece é o que? Às vezes um aluno que tá começando, o cara tomar 2 centavos, que eu falo que é proibido acontecer isso, né, pra quem já sabe operar, não pode tomar, não tem por que tomar, o mercado, ele te deixa, ele te dá oportunidade pra zerar e pra não precisar tomar 2 centavos óbvio, na grande maioria, todo mundo testa, né, o cara testa, às vezes ele não acredita o cara acredita 100% em mim, mas ele quer sentir na pele ali, ele quer tomar, dar a cabeça às vezes É aqueles erros que a gente fala que todo mundo comete, né Exato Sabendo que não é pra cometer Top, o que foi, Afinal, te acompanhando na sala fechada, top demais Hoje mesmo teve uma ajuda gigante pra um colega lá na hora do leilão de fechamento Exatamente É, turma, ó, leilão de fechamento não tinha tanta gente na aula de hoje? Cara, foi espetacular Ó, o aluno tava Ele ficou vendido pro leilão O que que eu ajudei ele? Eu fiz, ele montou uma trava custo zero com um pedaço da posição E o outro pedaço ele ganhou dinheiro Porque eu ainda ajudei ele fazer, fechar no preço Que ele precisava pra ganhar dinheiro A aula tá gravada, né, os alunos que já tão dentro da comunidade, dentro do curso Até pra turma que tá no Zoom aqui Depois vocês vão assistir a aula do final do dia hoje Cara, espetacular Os últimos 10 mil Eu ia sair da aula, né Eu ia sair da aula Pô, alguém precisa de ajuda, alguém tá posicionado Era o Henrique? Era o Henrique? Cara, eu sou péssimo pra nome, turma Desculpa quem foi, se não for o Henrique Né Cara, foi sensacional, cara Além de eu salvar o cara Ele ganhou dinheiro e ainda montou uma trava custo zero Né E ele não sabia como se comportar ali na hora do leilão de fechamento Então, o acompanhamento é o que? Leilão de abertura e fechamento Porque são os horários mais críticos, né O horário que mais pode acontecer coisa, né Então, eu sempre tô junto com os alunos no leilão de abertura e de fechamento Leilão de abertura pro cara não abrir o dia já fazendo cagada E o de fechamento pra ele não ter perigo De dormir vendido, né Ou dele fazer alguma caca E até mesmo, cara, nesse caso de hoje O aluno montou uma trava custo zero E também ganhou dinheiro Se eu não tivesse na aula, se ele estivesse sozinho Ele não tinha feito nem dinheiro E nem tinha feito a trava custo zero Então, eu instruí ele Falei exatamente o que ele teria que fazer Pra poder fazer aquela opção Fechar no preço que ele queria Que ele precisava pra fazer o gain dele ali, né Pra colocar o din-din no bolso Ele foi lá, fez e ponto E assim, ó, todo mundo que tava na sala Também acompanhou e aprendeu A aula tá gravada, né E a aula vai pra plataforma Ela sobe pra plataforma, né Cara, então é isso O negócio é prática pura Tem muitas vezes que as vezes Os alunos perguntam Ah, Denen, mas e isso aqui Não sei o que, na teoria Tipo, cria uma suposição Ah, mas se o cara fizer isso Isso, aquilo Eu falo, ó Eu não trabalho com teoria Eu trabalho com prática É exatamente por isso Que as minhas aulas São com o mercado rolando Porque eu não gosto de A imaginação Ela pode ser muito fértil, né E você usar a teoria Pra poder ensinar alguma coisa Na maneira que a gente opera É impossível, não existe Teoria, ela, cara Dá pra você sonhar um monte de coisa Dá pra você montar Trava recebendo dinheiro Uma trava de alta Recebendo Mas não existe, entendeu Tem coisas que não existem Na prática você não consegue fazer Né Então isso aqui Olha o Marcelão Marcelão Azevedo Já tá nove meses positivo É, então É isso, Marcelão Top Bom Quem mais que tá aí Mas fica pequeno Ah, não Se eu aumentar aqui Fica bom, né No zoom, olha lá Sim Deixa eu tirar eu daqui Tirar um pouquinho Marcelão Também tá nove meses Não dá pra aumentar Minha fonte aqui Do zoom, né Que às vezes fica pequeno Vocês estão enxergando No YouTube? Deixa eu ver se dá pra enxergar Aqui, peraí Ah, dá pra enxergar Se deixar a tela grande Ahn Sala é sensacional Mestre derrando o mercado Ao vivo Mostrando na prática É, então E falando O que eu faria Eu comprar alguma coisa O que faria eu vender Né, cara Olha lá É sensacional Ele teria fechado O negativo Exatamente Fabião Exato Correr risco De rasgar o papel Amanhã Grande Wallace Tamo junto Comecei dia 26 de dezembro Estou positivo até hoje É lá O Wallace Ele não é Ela é da turma Na penúltima, né Irado Wallace Top demais Tamo junto Irado Olha lá E a turma A ex-Banguel Alex ex-Banguel Ela é foda, né Bom Tem alguns faixas pretas Que estão aqui, né Linão Quer falar alguma coisa Você tá com áudio Ou não Se quiser escrever também Ô Dendê Tá me escutando? Opa Grande, Lino Top E aí? Tamo aí, Dendê Tamo na área Tamo aí Mascarado Você vê que você Mascarado Você aparece, né Você tá só o teu nome ali Ou seja Você não tá se expondo Assim, ó Turma Só uma brincadeira Que eu faço Tenho vários alunos Que são faixa preta Quem não sabe O que é faixa preta É o quê? O aluno Ele ficou seis meses positivo Eu considero ele Ele tem condições totais De se dedicar Pro mercado E se ele se dedicar Mesmo Ele consegue até Viver de mercado Então Tem vários alunos Que às vezes Por motivos específicos Cada um com o seu motivo Às vezes não gosta de aparecer Tem vergonha Vários Não topam fazer Aquelas lives Que eu faço De faixa preta Mas eu tenho vários alunos Vários O Marcelo Azevedo É um deles O Lino Tem vários outros Que estão aqui Daqui a pouco Eu apresento pra vocês Mas, cara É muito legal Isso que Que a gente tem Dentro da comunidade Que, cara Mesmo eu não O aluno, por exemplo Que é o caso do Lino Por exemplo Ele Pô, Dendê Eu não quero fazer Por causa dos meus motivos X, X, Y Acabou Linão Sem erro, cara Eu não vou te tratar Diferente Só porque você não aceitou Fazer a live Falar Vou fechar a porta Pro Lino E tchau Não Linão Conta um pouquinho Quanto tempo você tá positivo já? Dendê Eu tô positivo Desde a série D Do ano passado A série D O ano passado Começou em 20 de 3 De 2023 De lá pra cá Eu tô positivo, Dendê Ou seja Um ano e dois meses, né? É, por aí E animal, Linão Muito top Muito top Você tinha conhecimento Quando você entrou no curso? Como é que é? Conta um pouquinho Da tua história Antes de entrar no curso Antes e quando você entrou Como que foi a sua evolução? Você é um aluno Que sempre perguntou muito Eu lembro Sempre interagiu muito Né? Conta um pouquinho Então, aí, Lino Então, Dendê Eu venho do mundo Do dólar e do índice, né? Ah Então A Cracolândia E aí Aquilo ali é um cassino, né? Ali você vai pra perder mesmo No meu caso Era pra perder, né? Nunca ganhei nada Então, assim O conhecimento de plataformas Essas coisas já tinha Só que não era consistente Não ganhava dinheiro Não ganhava dinheiro com isso, né? A Cracolândia E aí Eu lembro que eu vi o seu curso Na internet Eu tava observando aqui Procurando alguma coisa E encontrei o seu curso, né? E comecei a ver as lives Dos alunos Que tinha disponível E... A live dos Faixas Pretas, né? Que é essa exatamente Que a gente comentou É legal Exato Inclusive tem um aqui Que eu tô vendo Que eu vi muito a live dele Acho que umas duas ou três vezes Eu não sei se é Carnevale Ah, não, então O Carnevale que tá aí É o irmão do Carnevale É o Fábio Carnevale O Leonardo Carnevale Que é o irmão dele Que é uma máquina O irmão dele Ensinou ele Colocou ele pra dentro do curso também Né, cara? E o Fábio tá evoluindo Superbem Tá indo superbem, né? Mas o irmão dele Que é a máquina, né? Que é o... Então, eu vi A live dele foi Fenomenal A live dele E os outros também, né? Aquilo ali me incentivou muito É, então Mas lembra que eu sempre te falei Lino, vamos fazer a live Sabe por quê, cara? Aí você Tipo assim Cara, você ajuda muita gente Você mesmo acabou de entregar Que o motivo de você ter entrado Concorda que o motivo que você entrou Foi por causa da live Que você viu? Te deu confiança Deu confiança, sim Exatamente Erado Aí, mas então Só que aí você sentiu dificuldade Porque eu vejo que assim Quem vem de mini-contrato Né? Sente um pouco de dificuldade Porque às vezes Né? Tem alguns vícios Algumas manias Que carrega lá, né? Do que operava antes Ah, muita, Denei Muita dificuldade O seu operacional é fácil até, sabe? Mas o problema era o vício Né? Algumas manias que você tinha Ali que você carregou Mania, tinha que olhar gráfico E minha esposa mesmo Que não gostava disso Me impediu também De ficar olhando o gráfico Mas isso é um Como se a gente tivesse viciado Naquilo ali, né? Aí eu colocava o gráfico Bem pequenininho na tela Para ela não ver Para não me chamar a atenção Mas ela via Pegava no meu pé Não quero ver você Mexendo com o gráfico Isso não dá nada Mas aí no meu operacional Ela não gostava Que você via gráfico Mas e o meu operacional? Não, ela que não Segue o Dendê Dendê é confiança Entendeu? Então ela me ajudou muito Nesse sentido, né? Até que eu me livrei Do gráfico Justamente nesse período Aí no mês de março Não quis mais saber De mexer com gráfico E não olho o gráfico Irado, não Irado, irado E assim Comecei a operar Senzinha Operava muito mesmo Eu lembro Você sempre boletou muito, né? Mas então Então me conta Como foi o Porque assim Senzinha Muita gente Que assim O cara fala Ah, senzinha É igual o mini contrato Eu vou operar com o mini contrato Não, o mini contrato Você quebra Com o mini contrato Você consegue Dever 10 mil reais Numa conta Agora Com opções Operando senzinha Que é o lote mínimo Como é que foi? Porque eu lembro Que você boletava bastante Como é que foi a tua Boletava também Mas você perdeu De um pouquinho de dinheiro Ou não perdeu Chegou a ficar de empate? Senzinha Não era muito dinheiro Porque A perda do senzinha Não era comparada Com o índice e o dólar Exato Então Por causa disso Eu aproveitava mesmo Eu boletava bastante Fazia muita coisa errada também Colocava muita venda, né? Sim Ficava exposto Ficava exposto E o tempo foi evoluindo Entendendo e aprendendo também, né? É, exatamente Eu lembro que Você colocava quatro book Colocava dez book Colocava ali Oito, nove Ordens de venda Até que um dia Eu fui pego em todas elas E saiu o prejuízo Mas o prejuízo Não chegou a cem reais Entendi E olha Operando senzinha Foi pego de tudo quanto é lado E não se machucou, né? Não, não cheguei Eu lembro que eu falei com vocês Você falou Não, não coloca só duas vendas Duas vendas tá bom Não precisa ter muita venda preguada É De lá pra cá eu mudei, né? Eu falei, não O Dendê tá certo Você viu o que ele tá Aí eu só coloco Quando é três vendas Eu já fico pensando Já penso em você Falo, não tem que reduzir pra duas Irado, irado ali, não E aí foi assim Mas eu boletava muito Manualmente ali Com aquele Profit One Até hoje os Profit One Legal Mas bastante, sabe? Não tinha dó, não E assim foi Acho que foi aprendizado Foi isso aí, né, Nenê? Porque Puxa Se a gente não Não aprender com senzinha Que não é nada praticamente Não tem condições de subir os lotes, né? Sim, é O que eu falo Não adianta querer subir os lotes Você tá operando senzinha Não fechou o mês positivo Porque o que acontece? Mini-contrato Os caras não têm essa noção O nosso cálculo é que Eu falo, meu Um dia Você vai perder um dia Ou outro no mês Dois, três Vai ter dias de prejuízo Se você estiver fazendo Certinho o que é ensinado Você não vai se machucar E aí, assim A contagem é o quê? Mês Você tem que fechar o mês positivo Não pode te atrapalhar um dia Um dia ruim Ele não pode te atrapalhar, né? E aí, acho que é exatamente O que O que você foi fazendo Evoluindo Conforme E eu Você sempre me perguntava Né, Dendem? Pô Eu tô Fechei o mês positivo Tô operando com tanto Quanto que eu posso aumentar Lembra? E aí Exatamente E eu faço isso com todos os alunos Todo mundo que me procura Tem acesso Todos os dias Né, eu vou instruindo E aí depende da conversa Eu percebo como é que tá o aluno Só o papo As perguntas que o aluno faz Eu sei o nível que ele tá E o Lino já tem Mais de seis meses Que eu tô te falando Lino Lembra? Vamos fazer a live de Fecha Preta Que você já é Fecha Preta Falando nisso, Lino Né? Eu já te falei Você já é Fecha Preta Você já é Mas eu vou te mandar Vou te mandar a caneca aí também Você merece, tá? Um ano e dois meses Positivo Hoje eu vou pegar teu endereço Aqui com a turma Do marketing Não, não, não Pela regra Só recebe canequinha Quem faz a live Ó lá Ele tá fazendo O Lino tá aqui Eu tô abrindo uma exceção Por quê? O Lino não ia fazer Porque ele não queria se expor Ele não queria pôr Ele não queria aparecer O rosto dele aqui Por exemplo Pelos motivos dele Interessa Exato A gente brinca A gente brinca Mas o Lino não é fodão Não, Dendê Mas sabe o que acontece? É que pra mim hoje Isso aqui é um trabalho, sabe? Eu fico de manhã Até a noite Não sai o almoço Aqui na mesa Irado, irado Levo muito a sério Esse trabalho, sabe? Que legal E assim E a gente vai crescendo Semzinha Até você chegar a seis quilos As coisas não acontecem De uma hora pra outra, né? Sim, sim E aí Esse aqui tá sendo O meu trabalho principal Que irado, Lino Muito legal E aí eu tô Eu fico muito feliz, cara Tô falando Por isso que já é faixa preta Faz tempo, cara Só tava fugindo da live Mas já tá Fez a namarra, Lino Pois é Você pensa bem Eu tava pensando Puxa Se chegar aí A três mil reais por mês Aí a gente fica mais tranquilo, né? Sim Mas não Já passei de três mil Que legal Então Já traz uma certa Tranquilidade, né? Já dá pra levar a esposa Pro restaurante É Irado, Lino Muito legal Parabéns Total merecido Obrigado, Dendê Obrigado Parabéns aí E vou mandar A careca pra você Ah, ó O Eu lavo Perguntou Qual que é o teu lote hoje, Lino? Pois é O meu lote, Dendê Continua Seis quilos e trezentos Seis e trezentos Mas assim Você até falou Você pode aumentar Você pode aumentar Eu vou aumentar, sabe? Eu sou Mas você tá seguro Você tá seguro Não, mas eu acho que é assim Mas é assim Você tá fazendo Criando uma gordura Que você não precisa aumentar Eu acho muito legal Isso por quê? Você não tá tipo Nossa, não Vou ficar milionário aqui Não Você falou tudo Eu falo Isso aqui pra mim é um trabalho Eu, Dendê, hoje Isso é minha principal Fonte de renda Ou seja Você preparou Todo o terreno Nesse tempo E hoje Você chegou exatamente Onde muita gente Que às vezes tá assistindo aqui Quer chegar Só que eles não querem Percorrer o caminho Que você percorreu Porque quantos meses Você ficou Seis meses lá Sem tirar um real Só aprendendo Evoluindo Fazendo do jeito Que eu ensino Treinando ali E aí depois Com o tempo O fruto Começou a cair Você começou a tirar O dinheiro natural Virou natural Então a gente foi Estabelecendo meta Primeiro, olha Eu tenho que conseguir Pagar o curso Dendê Consegui Já várias vezes Irado, irado E aí fomos Estabelecendo aquelas Metas pequenininhas Durante o processo A gente vai Alcançando essas metas E agora Assim, tá nos seis quilos Eu quero aumentar Pra sete Oito Dez quilos Mas ainda tem Aquela questão Do psicológico Dendê Eu quero Chegar aos meus Vinte quilos Trinta quilos Como se eu estivesse Operando cenzinha Sabe? Exato Tranquilo Aquela preocupação Animal, animal Lino, é isso Cara, parabéns Já se prepara Que agora você vai Tomar café Na canequinha De faixa preta Eu fico muito feliz É só uma maneira Cara, sabe o que eu falo Que a caneca é? Ela é um Como se diz? É uma maneira Que eu Deu premiar Mas assim Na verdade O teu sucesso A tua faixa preta Você já conquistou Que é o que? O financeiro Você percorreu o caminho Pra poder chegar Na tua liberdade Financeira E você conseguiu Ponto A caneca Ela é só um símbolo Pra o que? Primeiro Pra incentivar Quem tá começando Pra o cara falar Não é simplesmente Não é só uma caneca A caneca Ela tem todo um significado Por trás Não é qualquer um Que tem essa caneca Essa caneca Ela tem que ser Você vai trilhar Um caminho E ela só é Um prêmio Assim Pô, eu cheguei Você chegou onde Eu proponho O que eu proponho Ensinar pra quem se dedica É chegar lá no topo Ou seja O topo Você vai lá E pega a tua caneca Acabou Mas a caneca Ela é só Como fala Ela é É um símbolo ali Só pra poder incentivar A galera que tá começando Mas no fundo No fundo O dinheiro que você ganha Por mês Você compra 200 canecas Ou seja A caneca Ela é só Simbólica Uma maneira De eu agradecer Pela confiança Pela dedicação Que você teve É uma maneira De eu premiar Meus alunos Mas quem Quem tem a ganhar É você mesmo Que é o que você tá tendo Se virou um trabalho Cara, uma coisa Que você tem tesão De fazer Você acorda Com vontade De trabalhar Cara, feriado Quarta-feira Aposto que você deve ter falado Porra, esse feriado Acabou com a semana Horrível, Dendem Horrível Então, caralho Que maluco Vou falar Que nem o Praes falava Quando eu trabalhava De CLT Não tinha tanto feriado Assim, agora que Agora que A gente tá trabalhando Não pode Perferiar Você tem o teu trabalho É, então Nossa, irada Muito legal, Dendem Eu só tenho a agradecer A equipe também O Praes ajudou muito Também naquela época Do início E, poxa Foi fundamental O Praes É, porque É, porque É, porque O Praes Ele tem um conhecimento Cara, ele Eu juro Ele é o cara Que mais assistiu Conteúdo meu Ele assiste até hoje Cara Lino, até hoje O bicho me manda áudio Às vezes Dêem Peguei um dia Que você falou Não sei o que Cara, ele tá tomando Hoje ele nem tá bebendo mais Mas ele tá na casa dele Ele assiste live Cara Até hoje Entendeu? Então E ele ajuda muito Cara O Praes é um cara Coração muito grande Eu sou muito grato a ele Né, cara E Porra Não tem nem o que falar, né Quer ver aquela Da Giovanni Que tá aqui No YouTube Grande Giovanni Fez o curso em 2021 Estou positivo Há quatro Quatro anos Há quatro anos Meses com maiores volumes Caralho, Giovanni Você tem que tá aqui dentro Pô Você é faixa preta também, cara Não só porque Outra coisa Faixa preta Além da caneca Tem outros benefícios Que é o quê? Não A sala fechada Ele tem pra sempre Ou seja Ele conquistou A entrada dele VIP Aqui A sala Ele entra A hora que ele quiser Os cursos presenciais Os faixas pretas Podem participar Sem pagar nada Porque ele já tem o conhecimento Ele vai só agregar valor, né Quando tem o curso A sala O curso presencial Ele ajuda As pessoas Que estão fazendo O curso presencial Nem o cara Que tá lá O faixa preta Onde ele chegou Como ele faz o dinheirinho Vê ele operando Pega algumas dicas Às vezes se identifica Com o perfil Do faixa preta Cara, é espetacular Então, cara Linão Parabéns aí Faixa preta Merecido total Depois a gente fala Eu vou mandar a careca Pra você aí E Giovanni Você também Vamos marcar uma live Se você quiser Lógico Se não for que nem o Linão Linão não queria aparecer Mas topou hoje É animal Ajuda muito Até mesmo ele Entrou pra dentro do curso Quando ele assistiu O live E Giovanni Você é faixa preta Você pode entrar aqui Nessa sala De grátis Então Manda um e-mail lá depois Pra gente mandar o acesso Pra você, tá bom? E tamo junto, cara E parabéns aí Irado, cara Que bom que você também Outro faixa preta Escondida lá O Giovanni Ferreira Que outro que eu não sabia Tá vendo? Sempre aparece, cara Eu fico muito feliz, cara Quando acontecem essas coisas Sabia? E é isso, Linão Cara Parabéns de novo Cara O céu é o limite Continua do jeito que você tá Pé no chão Entendeu? Fazendo tudo direitinho Tendo a disciplina Você já sabe É que assim Tem um lado bom Pra quem operava Minicontrato E tem uma mente Que nem você Tem humildade De dar dez passos Pra trás Pra começar de novo Né? Por quê? Você Sabe o lado ruim O lado perigoso E hoje você conhece O lado seguro O lado de tranquilidade Você sabe o que você tá fazendo Você não passa nervoso Né? Por quê? Porque você sabe o que você tá fazendo É muito melhor É assim Tudo que envolve dinheiro Envolve a cabeça psicológica Então quando você tem um domínio Do que você tá fazendo Que é o que a gente faz O mercado de opções Ele te dá a condição De você ter um domínio Do que tá acontecendo Você sabe Onde tá perigoso Ah, eu tô pra vendendo cinco Eu sei até onde Fica perigoso Então esse domínio Ele faz com que você O teu psicológico Não te atrapalhe Pra se tomar De decisão Né? Então, pô Se você já tem O operacional lá O método corretinho Que é o que eu faço Comprei Não subiu do jeito que eu achei Eu consigo empatar no preço Né? Cara, vai chegar longe Vai ganhar dinheiro Vai viver de mercado Né? Dependendo do teu objetivo Se você se dedicar Chega lá, né? E é isso Tá certo Irado, Lino Parabéns, cara Muito obrigado mesmo Parabéns Pô, se você precisar Aí, tamo junto E já sabe Já tem a chave da porta agora A hora que quiser Só chegar Obrigado, Vendem Obrigado Muito agradecido Obrigado você também Por compartilhar um pouco Da tua história Aí É importante Porque assim A gente já falou Não sei se você fez outros cursos Não precisa nem falar de quem Ou se não fez Mas eu sei que muita gente Se machuca nesse mercado Às vezes Até a pessoa buscou facilidade Numa época E aí acabou caindo No conto de um picareta E aí A galera vem E Muita gente Já chega o pé atrás Fala Pô, esse cara Será que esse cara Não é mais um picareta? Né? E isso Essa Esse carimbo Dos alunos Né? Isso é importante Porque as pessoas Que estão pensando Estão querendo Ou tem um sonho De viver de mercado Mas pô Já caí no conto de um cara Me fodi Perdi uma puta grana Porra Mas eu tenho vontade Então quem quer aprender Um negócio direito Com consistência Controlando teu risco Né? Sabendo o que você está fazendo Cara Aqui vai ser bem-vindo É só Percorrer o caminho Da maneira que Cara Eu pego na mão Dos alunos Né? Então não é que você vai estar Caminhando Eu vou te largar aqui Não É praticamente Pegar na mão E vir junto comigo Entendeu? Basta querer aprender E se dedicar Vai depender de vocês também Mas é isso Linão Muito obrigado Cara Top demais E parabéns De novo Obrigado Obrigado Dendem Eu que agradeço Conta comigo aí Quem mais que tem de faixa preta escondida Os caras não vieram O Alex O que eu queria que viesse Porque o Alex O que acontece Vocês não conhecem O Banguela Ele nunca tinha ouvido falar de opções Ele tá O último mês dele foi negativo Perdeu um pouquinho Mas antes desse último mês negativo Ele tava cinco meses positivos Né? E hoje Ele conversando Ele explicando as coisas pros alunos Assim De determinados momentos Você fala Caralho O cara aprendeu de verdade Mano O Banguela aprendeu mesmo Muito engraçado Quem mais que tá aí? Elisa Cadê você Elisa? Representante das faixas A Rosa Ah, o Marcelão Aí, Marcelão Cadê? Quer falar por áudio, Marcelo? Consegue? Tá com áudio aí? Opa Tá escutando? Opa E aí, Marcelão Primeiro vez que a gente fala no áudio, né? Beleza Marcelão Faixa preta também escondido Só de ter aparecido hoje Vai ganhar caneca também Marcelão Conta um pouquinho aí também Então Da tua trajetória aí Hoje a live dos faixas A preta mascarada Mascarada que eu digo não Que os caras são Os caras estão com a máscara Para não aparecer, né? Mas, Marcelão Obrigado aí por ter vindo Aparecido aí Conta um pouquinho aí Então da tua Da tua trajetória aí Você operava alguma outra coisa antes? Não, era cabação Não, era cabação Não, não manjava nada Nada, nada E perdi o emprego lá na pandemia E da pandemia até o seu curso Eu comprei dois cursos ali E foi tentando absorver o conhecimento do mercado Não sabia nada, né? Ia pegar aquele dinheirinho da rescisão E eu investi um pouquinho Aí comecei a estudar Para lá, para cá Começa a aparecer conteúdo Conteúdo E até a final do ano 2020, né? Tá Foi aí que eu conheci Você apareceu lá nos conteúdos, né? Apareceu lá um maluco lá Eu dei A finalzinho do ano Eu já estava meio desanimado Porque os cursos que você compra Você vê que Ah, eu ia só É, um e para investimento, né? Um e para investimento Que é o do roxo Acredito para investimento Mas não para viver do dia a dia E o outro Paguei o curso Mas, assim Não dá certo, né? Mas vinha dando certo Porque tudo caiu na pandemia E estava tudo subindo depois Então você acaba ganhando dinheiro Na onda, né? Uhum E depois Quando tudo normalizou Você vê que o negócio não dá certo E aí minha última tentativa Foi ter o curso Acabei comprando Uhum E comecei a operar contigo Final de 2020 Você falou 2020? Final de 2020 Final de 2020 Positivo isso Uhum E aí 2021 Aprendendo, né? Aprendendo Ah, devagarinho Aprendendo ali Aprendendo devagarinho Seguindo tudo que você fala, né? Sem vim e tal Para não machucar E apoiando bastante, né? Conhecimento Porque eu não sabia nada, né? Você estava começando Sim Mas eu acho legal, Marcelão E sabe por quê? Quando você não sabe nada Quando... Assim, qual que é o problema, assim? Que eu vejo Nas pessoas que vêm de mini-contrato Desculpa até te cortar, Marcelo Mas só para a gente contextualizar tudo Quando o aluno chega de mini-contrato Vamos supor que ele estudou dois anos Mini-contrato Gráficos Qualquer coisa que seja Ele acha que ele não é novato, né? Ele já se coloca numa posição Que ele fala Ah, não, eu estou Não, eu estou acima dessa galera Que está começando aqui Mas na verdade não é isso Isso só atrapalha Por quê? Ele acha que o conhecimento Que ele teve lá Ele vai usar para alguma coisa Mas ele não vai usar para nada É muito pelo contrário Ele vai ter que corrigir muitos erros Né? Quando ele chega aqui E aí, assim Pessoas como você Como o Alex Que chegaram aqui do zero Não sabiam operar, por exemplo Você chega muito mais humilde Você aceita muito mais fácil As dicas que vão te dando Você não tenta testar Para ver se eu estou falando certo ou não, né? Então, era só para contextualizar, Marcelo Mas é animal Isso por quê? Você chega com... Você chega com a orelha abaixada Ou seja, você chega ouvindo Né? Você faz o que os outros estão ensinando Você não fica tentando adivinhar Ou tentar fazer o que você aprendeu lá atrás, né? Ah, sim Mas aí, beleza Aí você começou a operar É, começou a operar Mesmo porque eu Minha matéria-prima agora Era meu dinheiro, né? Então tem que tomar cuidado, né? Sim Eu era bem receoso Para a nação isso Mas você acaba Nesse meio caminho Você vai em 2021 Fazendo umas cagadas Você até deu uma fumada para mim Tipo, em outubro de 2021 Você acaba pegando uns vícios lá E fazia um pouco de preço médio Fazia umas cagadinhas Que atrapalham Normal E você acaba aprendendo, né? E eu lembro até o dia 12 de dezembro de 2021 Eu operava um pouquinho 1.500, 2.000 opções Tomei um pau de 160 reais Caraca, é tipo... E assim É bastante, né? Pelo lote que você estava Pelo lote, tá Então, assim Como eu vim de exatas Eu sempre preencho até hoje Uma planilhinha E com meus erros lá Eu vou preenchendo O que aconteceu E você vai aprendendo Então tem todo um controlinho ali E foi muita merda Então nesse dia Eu coloquei na observação Só fiz merda Até hoje lá Principal lá Fiz muita merda hoje É, fiz muita merda Isso, fiz muita merda E a partir desse dia eu falei Então a partir de hoje Eu sigo fielmente O Kit Easy E se não der certo Eu atualizo o meu currículo E volto pro mercado, né? Aham E de lá pra cá São 28 meses positivos Caralho Que animal Marcelo, você tem ideia Que 99% Dos professores Que existem Não estou falando de Eu peço De professores que existem No mercado Nunca conseguiram Essa façanha Por exemplo O que você conseguiu Essa meta Que você conseguiu atingir Cara É incrível Imagina o conhecimento Que você tem das pessoas, né? Sim Imagina o conhecimento Que você tem Sim, sim São 28 Você falou 28 meses, né? 28 meses 28 meses Eu acho que em 2022 Lotes pequenininhos, né? Pequenininhos Eu tenho ido pra 2, 3 mil quilos 2, 3 quilos Assim E chegou no finalzinho Do ano de 2022 Mas no ano de 2023 Escolhei Na planilha que eu preencho Lá tudo verde E aí Falei Meu Deus Acho que dá pra aumentar o lote agora, né? Isso depois de um ano, né? Irado Eu fui pra 5 mil 8 mil E aí próprio 2023 Eu já fui aumentando Pra um pouquinho mais Que animal Adaptando Cada um Tem o seu perfil, né? Sim É o que eu falo Cada um tem o perfil, né? O jeito de operar Conforme o meu perfil Sou muito ansioso, assim Então Com relação a atravessar Essas coisas, assim Eu só vou muito na boa Bem na boa mesmo, assim Fico perdido lá Dando bobeira Eu atravesso Mas de Na grande maioria Você é um pouco mais conservador, assim É isso Aí como conservador Eu consigo operar Muito book E muita ação Muita ação Muito papel, né? Entendi O que você opera hoje em dia? O que você tá operando? Agora como tá morto Eu tô operando Petrobras Vale Bova Itaúsa Irado, cara Você já tá uma máquina, vixe Treinei um monstrinho Mais um monstrinho Que eu criei, cara É que agora tá muito morto, né? Tá muito parado Tá mais parado Você consegue dar conta De várias coisas ao mesmo tempo, né? Consegue Meio atrasado Tava mais escorrido Aí ficava isso Ficava em dois, né? Dois, três Depende da correria Aí vou excluindo as ordens E fico no Principal é Petrobras Principal é Petrobras E vou Fazendo a gordurinha Com os outros Quando dá Legal, né? Você fica pegando Pescando oportunidade Nesses outros papéis Mas o foco principal é Petrobras Pra galera Que entender Legal, legal Petrobras Minhas ordens estão todas Petrobras Maior número de books É Petrobras Os books estão vaziozinhos ali Eu vou jogando alguma coisa Pra pegar um troquinho também Pra ajudar Irado, irado, cara Parabéns Muito feliz E hoje é teu trabalho, né? Hoje você vive Hoje eu vivo disso Exclusivamente disso E gosto muito do que faço Que animal, cara Igualzinho o Lino Que eu falei Pô, feriado é uma bosta, né? Feriado no meio da semana Você xinga os caras, né? Não Assim, não é nem por Deixar de ganhar dinheiro É por gosto do trabalho mesmo Tem tesão de trabalhar, né? Sim Nem isso É por tesão de trabalhar Não por ganhar dinheiro, sabe? É consequência É o que eu falo Mas sabe por quê? Consequência Você Você não entrou aqui Querendo ficar rico Você tem um Você criou um objetivo Você falou assim Cara, eu quero fazer disso Um trabalho Que é o que eu falo Você tem que pensar Que isso aqui é um trabalho Que muita gente pergunta Ah, Denen Com 10 mil Eu consigo fazer quanto Cara, esquece Você quer trabalhar É um trabalho Dependendo do lote Que você operar Você vai ter um dinheiro De garantia Dependendo da maneira Que você operar Se for um mês bom Às vezes você faz 100% Da tua garantia Mas sem pensar nisso Você não pode pôr isso Na balança Não, eu quero Fazer Não, esquece Eu nunca falo de percentual É um trabalho O mercado Ele é renda variável Começa por aí Renda variável Se tiver bastante oportunidade Vai ter mês Que você consegue fazer 100% Do que você tem de garantia Tem mês Que você vai fazer muito menos Mas assim Fazendo tudo direitinho Cara Não tem como Dar errado Quebrar O cara não vai quebrar Não tem como Não tem como O meu controlinho ali Nos últimos 33 pregões Eu fiquei Um pregão negativo Mas tudo ganha dinheiro Caralho Que animal Marcelão Voando Parabéns Não tem É É fudido É fudido Não tem Não, mas é que você chegou No nível Que é o que eu falo Alta performance Mas a galera Muitas pessoas Querem chegar Onde você está Querem ganhar O que você ganha Mas quantos Que estão aqui Ou que vão ouvir Isso aqui depois Quantos deles Vão fazer o processo Passo a passo Da maneira que eu proponho Da maneira que você fez Quantos Entendeu Assim Quem tentar aí Fizer o passo a passo Pode ter certeza Que vai Colher os frutos Assim Você plantou Alface Você vai colher alface Ponto Não tem outra coisa Você não vai plantar alface Vai na CBT Raba Não Então quem faz o processo Passo a passo Tem toda a chance De conseguir Viver de mercado Fazer uma grana extra Tem alunos Tem aluno que é faixa preta E só opera meio período Por exemplo Né Que às vezes gosta Do outro trabalho Né Mas é o que você falou Cara O seu trabalho Hoje você tem tesão Você acorda feliz Quem que acorda feliz aí Alguém que está no YouTube Trabalha com outra coisa E acorda feliz Vai pro trabalho assim Que nem o Marcelo Acorda Marcelo acorda Porra Caralho Que irado Vai abrir o mercado Já já Quem de vocês faz isso Né Marcelão É bem isso E demora Você não vai entrar no curso agora Em maio Acho que vai ter Em junho você vai ganhar dinheiro Demorei mais de um ano Sim Mas então Mas porque você Se preparou Você tem Assim As pessoas tem que entender Que é assim Nada é rápido Na vida Isso aqui é um trabalho É que nem você fala Na faculdade É que nem você fala Na faculdade Sim Eu fiz Por exemplo A minha faculdade Eu sou formado em publicidade Na minha sala Meus amigos Que são meus amigos Que eu fiz na faculdade Sabe quantos trabalham Com publicidade? Nenhum Eu tenho acho que um grupo Que são dez amigos Que se formaram todos juntos Né Meu irmão Inclusive meu irmão mais velho Se formou junto comigo Nenhum Trabalha com publicidade Nenhum Todos se formaram Que é assim É o que eu falo Mas por quê? Porque eu já trabalhava no mercado Quando eu fiz faculdade Eu fiz porque eu gostava de publicidade Achava legal Né E assim E além de outra coisa Que é uma Assim Eu não precisava Eu não queria fazer economia Por exemplo Eu não queria ser economista Porque quando eu já tinha Quando eu entrei na faculdade Eu já tinha tempo de mercado Que eu falei Porra Eu não quero ficar fazendo previsão Ou Querer escrever matéria em jornal Falando O que eu acho do PIB Não sei o que Não Eu quero operar Eu já operava Então o meu objetivo era Viver de mercado Né E nem precisa de tudo isso também Pra Não Não precisa de nada Não precisa nem de formação A grande verdade é essa Você mesmo fala Você é matemático? Você falou Marcelão? Eu só formar Eu tenho o MBA em logística Caralho O cara mostra Lá tá vendo? Tem as máquinas Aí larguei Aí larguei Aí larguei Na pandemia larguei Mandai embora E Tive vontade de trabalhar por mim Sim Mas é a melhor coisa que você fez O que vai fazer? Vai montar a empresa? O que vai fazer? No meio dessa daí Só pra investir aquele dininho Que eu ganhei Surgiu essa oportunidade Então é até agora Da hora Animal cara Parabéns Você também Marcelinho Anota aí Temos que mandar a caneca pro Lino Pro Marcelão E é isso cara Marcelo Parabéns de verdade mesmo Você é de onde Marcelão? Você é de São Paulo mesmo? Eu sou paulistano Mas moro em Florianópolis Tem 14 anos Pô Por que você nunca me chamou Pra tomar uma breja? Caralho Mas a gente foi Logo você Você montou o curso Que a gente foi em 2020 Acho Caralho Você foi lá No Mercadoteca Mano Mas não lembro de você Não lembro do teu rosto cara É Lembra que você tava Daquela vez Que tava Juliana Um monte de aluno né Sim sim Caralho O Caio Berbereia É Ele tava também Eu toquei a 3D Que da obra Marcelão Não Agora eu já tô lembrando de você Cara Acabei de lembrar Por causa da tua voz agora A gente tomou Uma na Mercadoteca Que da Faz tempo isso Foi logo depois Eu comprei seu curso E aí tinha uma galera De Florianópolis Eu cortei uns 10 Pra aqui Eles agitaram pra gente Tomar uma lá Lembra? A gente foi lá tomar uma Legal pra caralho Caralho Eu não lembrava disso Ainda bem que você lembrou Desculpa Marcelão Que eu não lembrava Agora Ouvindo a tua voz Eu tô lembrando Da gente ter batido papo lá Você não bebe né? Não bebo pouco Tô tomando um vinho aqui agora Tá mais friozinho aqui né? Você não tinha bebido Você bebeu comigo sim É verdade Tomamos Da hora Da hora Vamos tomar outra agora Ali no Campeche Amanhã eu tô chegando Na área Se quiser só me dá um toque Não beleza Vamos pegar uma onda também Pô irado Vamos Certeza Normalmente Acorda mais cedinho aqui Sai de casa E a gente A gente cai junto lá Vamos sim Vamos sim O Mauricião é de Floripa também Ele mora metade em Floripa E metade em Urubici Ele tem um hotel lá em Urubici também Vamos marcar o Mauricião Fechadíssimo Bora lá Da hora Irado cara Pô a live muito legal aí Pô a gente até passou Já estamos o que? Uma hora aí Uma hora e dez aí Acho quase né Pô mas muito bacana Tinha mais alunos aí Alguém quer falar alguma coisa? Algum aluno aí? Juliana A Elisa Quem mais? O Gustavão lá O Gustavão também que Participa bastante das aulas Quem quiser falar cara Só falar O microfone tá aberto aí A hora que vocês quiserem Quiser fazer algum comentário Nada? Deixa eu ver se Agora então eu vou dar atenção Pra galera do YouTube Deixa eu ver aqui O Leito Teve um monte de perguntas A galera ajudou o Alan A entrar aí O Alan Tamo junto Alan Bem-vindo aí Ah O que mais? Deixa eu ver se tem alguma pergunta Que ficou pra trás aqui Turma Ode Manda bala Gustavão E aí? Ah meu Não tem nada pra falar O pessoal já falou tudo Por isso que ninguém tem Todo mundo tá quieto Tamo junto cara Não O importante é o seguinte Tá aprendendo Tá indo bem Tá gostando Qual que é? Tá top Irado Irado Oi O Alex falou Hoje Você tava na aula Ele falou Pô Dendem Você não faz ideia O que a minha carteira Melhorou a rentabilidade Com o conhecimento Que eu adquiri dentro do curso É assim O meu curso não é um curso de travas Tem aulas de trava Faço algumas travas Ensino montar trava Ensino desmontar Ensino fazer o manejo Que é o mais importante Né? E cara Quem quer aprender Fazer trava Faz o meu curso Vai aprender Dar aula de trava Para os caras Que dão aula de trava E essa é a verdade Porque assim A noção E a tua visão O teu conhecimento Com relação ao mercado Quando faz o meu curso Todo conhecimento Que eu passo No meu dia a dia Né cara A evolução É gigantesca Né? É animal Então Não dá pra comparar Tá? Ele já tava bebendo Lava de abertura Júlio Exatamente Não O Alex é doido Cara Júlio Esse é doido Fala Eduardo Tamo junto O Alex Tu não pode dar caneca Pra ele Porque a caneca Vai viver com cerveja Ele vai enxer É não Ele já vai quebrar No primeiro dia Vai tropeçar Bêbado E vai cair com a caneca Vai me ligar Pô Quebrei a caneca Não Não A caneca dele Vai ser de plástico Juliano Vai ter que mandar Fazer um especial Ah boa 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 de plástico Hum Cara Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Se alguém quiser falar alguma coisa Fica à vontade Manda bala Rafa É Vou acrescentar Pessoal Do Youtube Eu fiquei um ano no Youtube Né? Só Estudando Operando Só namorando o curso Não é porque como Pô Eu trabalhava lá Como pedreiro nos Estados Unidos Eu não tinha tempo Cara Trabalhava de 7 às 3 Então eu não tinha tempo Pra acompanhar o fregão Ah assistia gravado Assistia Assistia gravado E também na hora do almoço Eu tava ali Fazendo pergunta no Youtube Direto Eu lembro Eu lembro de você Assim Eu lembro É Aí o que acontece Cara Depois que eu entrei pro curso A tranquilidade Que você passa Pra gente operar É surreal Enquanto só no Youtube A gente não tem A Né? A gente tá ali Só Vendo você A correlação E tudo mais Você explica Muitas coisas Muitas coisas no Youtube É Eu pesquei bastante coisa Né? Porque eu ouvi 100% Do que tu postou no Youtube As lives De todos os Faixa Preta Eu assisti pelo menos Umas duas Três vezes Que era Assisti todas as aulas Lá do GL Vixe Vinte Trinta vezes Cada uma Assisti Cara Muito Muita coisa Muita coisa Aí Você dedicou Você queria um negócio Sim 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 É Minha esposa Já teve até briga em casa Lá com a minha esposa Que ela falava Eu só queria saber Do Dendem Mas enfim Caralho Mas É Mas aí Eu fiquei Pô Fiquei lá Só Operando lá Né? Como você passava No Youtube Mas pô Depois que eu entrei Para a sala A segurança Que eu Que eu Que eu Que eu Que eu adquiri Para operar Foi surreal Surreal Assim É É totalmente diferente Segurança no leilão De abertura Leilão de fechamento É Correlação A minha leitura Da correlação Melhorou Assim X mil por cento É Agora Assim Um passo Não Você já está bem Para caramba A gente Você tem Participado Nas aulas Ali Eu vi Eu vi A tua evolução Desde que você entrou E assim Rafa Está no caminho certo É assim Igual Você viu que o Lino O Marcelão Falando Por exemplo Eles foram Subindo gradativamente Sem pressa Aprendendo Com o tempo Fechou o mês positivo Cara É que eu falo Para os alunos Eu falei Turma Aproveitem a sala Fechada Quando eu falo Ah Estou posicionado Dendem A sala Fechada Ela não é Eu já falei A turma Já perguntou Para mim Ah Dendem Por que você não opera Colote Eu falei Vocês estão aqui Para ver Eu jogando bola Ou vocês querem Aprender a jogar bola Então é isso Eu estou aqui Para ensinar vocês Então Eu opero até hoje Os haters O cara fala Dendem opera Colote pequeno Mas quem está Dentro do curso A minha preocupação Estou cagando Para quem está de fora O cara que Hater é o que mais tem Assim Eu estou cagando Mas quem está aqui dentro Quem depositou a confiança Ver o quanto é importante Eu estar operando Colote pequeno Para eu poder dar atenção Passar o que eu estou vendo Que é o que você falou Porque o mais difícil No mercado Não é o psicológico Não é o que mais Tudo Qualquer coisa Que você for operar O mais importante É o que? O mais difícil É a cabeça Aqui Quando você sabe O que você está fazendo Operar da maneira Que a gente opera A gente não fica Não pega um gráfico Por exemplo Traça uma estratégia E tchau Não Ele é um artesanato Meu operacional Então ele é Ele é super dinâmico Então ele muda de direção O mercado muda de direção Não sou eu O mercado muda de direção Então ou seja Eu ensino os alunos A surfarem essa onda Tem hora que o cara Tem que remar para o fundo Tem hora que ele tem que remar para o raso Então ou seja O mercado está subindo Outro caindo Então a leitura Que eu passo Operando Fazendo Todo o processo Do operacional No dia a dia Passa É o que você falou Você fica tranquilo Você entende O que está acontecendo Então você deixa O teu psicológico Te atrapalhar Por quê? Você tem total conhecimento Você sabe onde está perigoso Onde não está Você sabe onde você está pisando O terreno que você está pisando E esse sempre foi o meu objetivo A sala fechada É para passar todo esse conhecimento Para a galera Não é Eu tinha muito medo Sei lá De vender um oito Vender um nove Porque eu pensava Assim Antigamente Anos já Tem dois, três anos atrás Eu pensava Se eu vender um oito Vender um nove Olha o risco retorno Olha o risco Eu posso perder Posso perder Sei lá Se a opção rasgar Vai para um real Infinito prejuízo Tomar um infinito prejuízo E o meu lucro Eu posso só Sei lá O máximo que eu posso ganhar Oito, oito, nove centavos Só que eu perdi Perdi esse medo, cara Depois que entrei na sala A leitura da correlação Ficou mais fina Eu, pô Beleza Está oito com nove ali A opção de cima ali Está um Dezessete com dezoito Pô, dezoito encheu Dezessete ficou fraco O nove O nove é uma boa venda Tem que acreditar Que é uma boa venda Entendeu? É, o mercado ele te mostra Isso, isso Aí, pô Dezessete encheu O dezoito ficou fraco Zero, nove Assim Perdi o medo De operar Na, na, na Vendi Porque, pô Vender ali um nove Não é Não é tão perigoso Se você está com a leitura fina Você sabe o que você está fazendo Exato Exato É que é o que eu brinco Eu falo, ó Lembra que às vezes eu faço na aula Eu falo, ó Vou pôr uma venda aqui nesse preço X Tá perigoso? Aí eu pergunto pra turma O que que vai fazer ficar perigoso ainda Mas por quê? Eu dou essas testadas Pra ver se a galera está entendendo Porque assim Você vê que eu tenho um monte de horas Tenho compra, venda Compra, venda Um monte de coisa Um monte de preço Tem quem não entende Quem não entende o que está acontecendo Até só um comentário, Rafa Só pra Teve gente que perguntou Se tem alguma coisa que explica Como funciona o operacional Tem um curso que chama Mapa da consistência Gratuito Está no YouTube aí, então É uma playlist São cinco aulas Tá? Quem ainda não tem o básico de opções Antes assista o básico Também está no YouTube gratuito Tá? Assiste o básico Depois vai pro mapa da consistência Porque o mapa da consistência Eu explico essa minha tela maluca aqui Parece maluca, mas não é Isso aqui eu explico exatamente Tudo como é que funciona Onde está tudo Tá? Então Mapa da consistência Pra quem já entende um pouco de opções Vai direto no mapa Assiste lá Cinco aulas gratuitas Vocês vão entender A lógica do operacional Obviamente vai Vai gerar um monte de dúvida Um monte de Cara Coisa que você vai Mas só que você vai entender Vai falar Caralho Incrível isso aqui Não tem nada Parecido com isso Você pode anotar Que não existe Desculpa Rafa Então termina aí Continua Não é Eu queria só Acrescentar Também perguntar Porque assim Eu É meu terceiro vencimento Já positivo E É o seguinte Eu Estou Quanto tempo você está no curso Né São Rafa Você está Fevereiro Fevereiro Ah você entrou na última turma Sim Isso Isso Mas assim Sigo desde 2020 Só que como eu te falei Eu não consegui operar Era só estudando mesmo 100% estudando E operando lá nos Estados Unidos Assim De 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 É só quando Quando eu tinha Tempo livre Eu sei lá Dei off lá Isso Exato É Aí o que acontece Eu Nesse Nesses três meses Positivo Eu Eu Tenho Operado Opções Com Em Um e um real Não estou operando opções De 50 É Estou operando de um e um real A minha Bom Para mim Eu acho que esse é meu perfil A minha Leitura da correlação Ficou muito mais Clara Para mim Você achou melhor Não está errado Não está errado Não está Não tem nada de errado nisso Por quê? Eu fiz a brincadeira Até que o Price Você até fez um corte Lembra que eu falei do trenzinho Você estava na aula Quando eu falei Ah As opções Elas são É que nem um trem Tem vários vagões Tem o vagão Maiorzão Que é o primeiro lá Que é a opção mais Dentro do dinheiro E aí vem vindo os vagões Eles vão diminuindo Vão ser as opções Mais fora do dinheiro E aí o vagãozinho Lá do fundo Lá é o pequenininho Que é a opção baratinha Longe do dinheiro Né Todas elas vão andar Proporcionalmente juntas Antigamente Para você ter uma ideia Para ver como você não está errado E assim É perfil Isso chama perfil Tem alunos O Quem que está aí Que estava o Caramba Que tem alunos Que usam as europeias Além das americanas De 50 e 50 centavos Opera Usa De 25 e 25 centavos Como correlação Eu não gosto também Eu prefiro De 50 e 50 centavos Lá atrás Em 2007 7 e 8 Não existia Não existia Nem no mercado Eram de 2 em 2 reais Os strikes Diferença Então ou seja Era um strike de 40 42 44 46 Aí depois de alguns anos Acho que lá em 2012 Se eu não me engano 2011 Talvez Eu sou ruim para essas datas Aí começou o que? De 1 e 1 real Cara Quando começou de 1 e 1 real Falei Caramba Que animal Antes eu tinha Sei lá 6, 7 opções Para operar num mês Quando teve de 1 e 1 real Dobrou a quantidade de opções Né E aí cara Foi animal Operava de 1 e 1 real Aí agora 50 e 50 centavos Né Entre as americanas O que que eu acho Que é interessante Dos 50 e 50 centavos Você não precisa Operar com lotos muito grandes Por quê? Diluiu Antigamente eu operava de 1 real Meus lotos eram maiores Né Porque eu tinha menos oportunidades Hoje a gente tem Muito mais oportunidade Então assim 50 e 50 centavos Você não precisa operar Mais com 100 quilos Que nem eu operava Por exemplo Você vai operar com muito menos Com 20 quilos Você vai fazer a bagunça Provavelmente uma bagunça Que nem eu fazia antigamente Com 100 quilos Né Só que olha Olha para você pensar 100 quilos É mil reais A cada um centavo Se você operar com 20 quilos São 200 reais A cada um centavo Então ou seja Está mais pulverizado o risco Então eu acho que hoje É mais fácil de operar Do que quando eu operava lá atrás Né Então assim Você usa de 1 real Cara Perfeito Né Porque aquela opção Que está entre Aquela de 50 centavos Que está entre As que você está operando Né Ela pode entrar um player Comprando alguma coisa Lá Né Aquele pode Mas ele vai entrar comprando Porque aconteceu alguma coisa Na de cima Naquela de 1 real Lá que você está acompanhando Entendeu Ou em uma acima daquela Então o próprio mercado Ele te mostra Né Não tem Isso aí não Não está errado Tá Eu acho que fica mais palpável A leitura da correlação De 50 e 50 centavos Mas cara Se você se sente confortável Você já está com conhecimento Cara Bom pra caramba Você está evoluindo muito E rápido Porque você se preparou Antes de entrar Né Não está errado Rafa Manda bala Continua assim Cara Show Denen Só agradecer mesmo E estamos juntos Estamos juntos Rafa Parabéns aí Vamos pra cima O que mais Vamos ver Que corretora Genial Cadê quem que perguntou Aqui O Andres Gonçalves Genial Dá pra fazer tudo Tudo que a gente precisa Tem na Genial Sem estresse Tabela bolsa Corretagem com 90% de desconto Né Corretagem é outra coisa Que cara É muito barato Isso não existe Essa preocupação Tá Depois que vocês entram Aqui dentro Começam a operar Principalmente senzinha Você vai ver Cara É quase que os caras Estão te pagando Pra operar Né Assim Você não está correndo Muito risco Operando com lotinho mínimo Que é senzinha Né A sua corretagem Vai ser barata Porque ela é em cima Do financeiro Que você girou no dia Então Tudo é favorável Operando opções Pode ser Ah Demora um pouco mais Demora Por quê? Porque tem uma lógica Operacional É diferente de mini contrato Que Ah Ou você usa o gráfico Ou você fala Que vai acompanhar O Credito suíço Comprando O UBS Sei lá Leitura de fluxo Os caras falam Que é leitura de player Não existe isso Porque pra mim Pode ver O que eu opero É preço Não importa quem comprou Às vezes Até porra O fulano comprou Tem alguns players Característicos ali Que quem está Dentro do curso Aprende Que Cara Ajudam a gente Distribui dinheiro Eu brinco Não vou nem falar nome Mas tem a mãe Tem a nossa mãe Aí né Que Vira e mexe Ela está distribuindo grana O mercado está caindo Ela sai comprando No preço de cima Ou seja Quem está lá para vender Quem faz o que eu ensino Vai vender E o mercado cai E você vai lá e faz dinheiro Assim ó Pum Por que? Não interessa o que ele está fazendo Não importa Às vezes ele pode até Estar ganhando dinheiro Porque Eu brinco Que opções não é Soma zero Por que? Hoje Eu comprei a 5 Vendi a 6 O cara que me comprou Que comprou de mim No 6 Que fez eu vender a 6 Ele comprou de mim a 6 Eu vendi Eu estava comprado a 5 Realizei meu lucro Esse cara comprou a 6 Vamos supor que amanhã A Petro rasgue Suba 10% Esse cara comprou 6 centavos Essa opção que ele comprou a 6 Ele vai vender a 1 real Então ele também ganhou dinheiro Ele me deu dinheiro Mas ele vai também ganhar Lá na frente Mas ele pode não ganhar também Tá? Mas é isso Nenê Você ensina e ganha Os explosivos É foda É De Jaci Aqui ó É preto no branco Parei de dar porrada Nos bandidos E nos picarets Que tem por aí Quem quiser aprender aqui Cara é sempre bem vindo Não importa se não sabe nada Você está começando Né? Sempre será bem vindo Turma Óbvio Que quem se prepara mais O Rafa aí Por exemplo É um exemplo Cara está há um ano Que ele devorou O conteúdo gravado Né? Ou seja Quando ele entrou dentro da turma Ele já tinha uma base legal Né? Vocês acham que um prédio De 100 andares Ele vai Ele vai se sustentar Com uma fundação Pequenininha? Não Ele tem que ter A fundação Cara tem que Tem que ir 200 metros pra baixo O prédio vai subir 100 Eu não sou engenheiro Tá? Estou chutando isso Tá turma Mas ou seja Tem que ter uma base boa Senão o prédio Cara ele cai Se não tiver a base Ele vai cair Tem que ter uma estrutura Firme e concreta ali Pra poder segurar E assim Pra você operar e ganhar dinheiro É a mesma coisa Bom é isso turma Ó não tem comparação Depois do curso é outra vida Boa Flavião Tamo junto Aí eu não peguei Quando você mandou Dar mais tempo de reagir É opções né? Cara E operar opção barata É vida turma É óbvio Você vai ter que ter paciência Né? Vai ter que ter disciplina Mas Sabendo o que tá fazendo Ah de 1 em 1 real Você falou Dar mais tempo de agir É exato Você tem menos opções Também pra operar Porque se você for operar Até 5 centavos Sobra menos opção Mas Controle de risco Cara Na palma da mão Bom é isso turma Ô Joab Hoje ninguém me engana É Joab Que você aprendeu muito Cara Animal Tamo junto Valeu Jander Tamo junto Vamos pra cima Nenei o início do mapa Da consistência Depois pega A playlist Instrução ao mundo Das opções Aula Não não Ao contrário Jorge Quem não sabe nada Introdução ao mundo Das opções Essa é a primeira aula Pra quem não sabe nada Quem tá começando Você tem um amigo Que quer entrar no mercado E quer começar Essa introdução É a primeira sequência De aulas que você vai assistir São aulas curtas Bem direto ao ponto Sem enrolação Mapa da consistência É o que A gente já vai direto Pra prática Eu mostro Como que funciona A minha tela Tudo que eu uso Na minha tela Pra que que serve Depois lá no final Na última aula A gente entra Na melhor parte Que é direta Operacional Tá Dijassi Dendem Grave isso Eu vou viver disso Estou me preparando Pra poder me dedicar Dijassi Tá no YouTube Vai estar gravado O dia que você Virar faixa preta A gente pega esse print Aqui do Do teu comentário Joga lá na aula Cara E é isso Bom Turma Quem quiser aprender Conta comigo Ah Denei Não vou conseguir Eu vi que teve Alguém que comentou Que não ia conseguir Entrar na próxima turma Mas talvez na outra Não se preocupa Quer aprender Se dedica Assiste Você viu o Rafa Ele não conseguia Entrar na turma O que ele fez Arrepiou O conteúdo gravado Gratuito Tudo que tinha de graça Ali ele destruiu Ou seja Quando ele entrou Ele tá 3 meses no curso Ele tá 3 meses positivo E só vai evoluir Porque ele já tá Com confiança Porque ele tem conhecimento Então é isso Aprende Introdução Mapa E depois o Pix Flavião É isso Turma Estendemos bastante Foi muito legal Adorei a live Muito bacana Vamos ver se a gente Faz outra dessa Com mais gente Que essa foi Meio de última hora Então não consegui Chamar todos os alunos Obrigado a todos Os alunos Que entraram E participaram Mesmo quem tava Só dentro da sala Assistindo E ouvindo Tamo junto Vocês sabem que Aqui É preto no branco Sinceridade pura Quer aprender Conta comigo E não vai se arrepender Comprou meu curso Você nunca mais Gasta dinheiro com o mercado Com outro curso na tua vida Pode anotar Certo? Bom turma Uma boa noite pra todos Bom descanso E amanhã tem mais Valeu turma Valeu Boa noite Valeu Um abraço aí Valeu Valeu Juju Tamo junto Valeu turma Obrigado aí pela presença de todos Valeu Valeu Um abração Tchau Tchau Tchau